Precisamos de pessoas para o emprego, observação. É necessário conhecer matemática. Aí tinha um teste para ser feito. Você está em uma sala, tem um balde e uma lareira. O que você faz para apagar o fogo da lareira? Vou ao meio da sala, pego o balde e despejo a água no fogo, apaguei a lareira. Muito bem. Agora, a segunda pergunta. Você está em uma sala. No canto da sala tem um balde. Eu vou até o canto da sala, pego o balde, vou até a lareira, joga água no fogo e apaga. Muito bem, parabéns. Daqui a pouco, um sai e fala, muito bem, parabéns, você já está selecionado, o resto do pessoal pode ser dispensado. Como é que você respondeu? É simples, ele me perguntou primeiro. Estou no meio de uma sala, estou na sala, tem uma lareira assim e tem um balde no meio. Aí, como é que eu faço para apagar? Pego o balde no meio da sala, vou lá e apago o fogo. A missa também respondeu. E a segunda pergunta? Tem um balde no canto da sala. Como é que você faz para apagar a lareira? Eu vou ao canto da sala, pego o balde e levo o balde para o centro da sala e cai um problema anterior.